Olá a todos nossos queridos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou Rodrigo Vilela, tá começando o episódio 328 do Bandeirada, o programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil. Bandeirada! Que legal! Sempre muito legal quando você participa com a gente, então já sabe né, deixe seu recado, deixe seu comentário, participem com a gente, nosso Facebook, facebook.com.br bandeirada, twitter.com.br bandeirada, instagram.com.br bandeirada, nosso feed, is.gd.rss bandeirada, nas plataformas musicais, até que enfim saiu a voz, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts, só procurar como programa Bandeirada, você da Rádio Show de Esportes, você da Rádio Esportes Net, além do nosso muito obrigado, ouça o nosso programa pelo site oficial de cabo da web emissora ou pelos aplicativos, pelo aplicativo Rádios Net, tune in, vai pro inferno, ouça pelo Rádios Net, funciona pra Android e pra iPhone. Começando o programa então, pessoal, vamos começar o programa, hoje tem muito assunto, porém, eu vou pedir pra produção tirar o som, porque esse começo a gente vai dedicar a Ana Luísa Calil, que infelizmente nos deixou nessa última semana, ela que lutava contra um câncer, e foi exemplo pra muita gente, principalmente de suporte ao motor, e cativou, inclusive, a própria Fórmula 1, e, bom, com certeza ela deixa uma lição de vida muito grande pra todo mundo, eu particularmente era muito fã dela, e o programa de hoje é dedicado a Ana e a Calil. Vamos chamar nossos comentaristas então, pessoal, Eric Von Draxler, boa noite pra você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite a todo mundo que tá ouvindo aqui, o melhor programa esportivo da web rádios do Brasil, ziu, ziu. Rodrigo, você sabe que eu sempre tive uma preferência pelo número 18, né, mas o número sortudo da semana foi 33. Vitória na Fórmula 1, vitória na MotoGP e vitória na Moto2. Se você tiver no... Faça a vez que você for lá no cassino jogar roleta, joga 33, que de repente é uma boa pra tu. Cara, no máximo jogo do bicho que eu vou jogar. Carlos Martins, boa noite pra você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Eric, boa noite a todos que nos ouvem. E no meio dessa pandemia, nessa loucura, já temos campeão de categoria. Os padeiros ficaram todos contentes nessa semana, opa. Por favor, não comprem bolinho do Bar do Toninho, tá? Mas comemorem com bolinho de bacalhau. Vamos lá então, pessoal, vamos começar o nosso programa, vamos virar a chavezinha. Oi, meu. Oi. Só pra informação inútil, tá? 33 é cobra, tá? Vai que... Só pra quem quiser aí, tá? O jogo do bicho também é uma boa, né? É, verdade. Eu ia falar um negócio pornográfico, mas não ia dar certo, não. Vamos... Respeito. Exatamente. Vamos de Fórmula 1. Fórmula 1. Grande prêmio dos 70 anos. Etapa em Silverstone. E Max Verstappen venceu. Foi bem pra caramba. Estratégia perfeita dele. Lewis Hamilton e Walter Bottas tiveram que se contentar com o segundo e terceiro lugares. E... Eric, ele não guiou igual uma vovozinha. É verdade. Ah, quem boia? Ele falou no rádio, quando a equipe mandou ele tomar cuidado, ele falou, não, vou correr pra ganhar. Eu não sou uma vovozinha. Exatamente. Aliás, ô Rodrigo, mas também o Max não ganha a corrida só nisso aí não, tá? Eu, às vezes, eu sinceramente comecei a achar que o estrategista da Ferrari tava participando lá da estratégia da Mercedes, viu? É, botaram um biroto no lugar do James. Eu tô achando, sabe por quê? Cara, só, eu achei muito estranho que o primeiro estint da Mercedes durou tipo 8 volts, mais ou menos, e eles esticaram bastante o segundo estint. Aí eu pensando com meus botões, cara, eles vão... Eles tão esticando esse último estint pra tentar o Hamilton entrar no... Parar de novo, porque ele tem que parar. Pegar médio pra poder aloprar pra cima do Max. Só que ele botou um duro de novo. Pera aí, que coisa assim, por que tá aqui tipo um outro estint? Na verdade, eu acho que o erro do... O erro da Mercedes foi o Hamilton não ter parado mais cedo. Porque quando o pneu começou a formar bolhas, ele perdeu tempo pro Max. E aí ele tinha que parar no box de qualquer jeito. Demorou muito a Mercedes pra fazer o segundo pit stop. Muito estranho. Acho que demorou demais. Carlos, e aí? Então, referente ao Max, a vitória dele foi construída no sábado. Com que ele conquistou no Q2 a volta com o pneu duro. E ninguém percebeu, ninguém falou assim, ah, não vai dar em nada. Eu acho que é loucura dele. Tá aí, ó, loucura rendendo dividendos. Mas falando em loucura, o que me dizem sobre a loucura da permanência de Valtteri pra 2021? Pra não incomodar o Hamilton. Traduzindo. Assumir seu segundão. Lógico. A grana é boa. Ele passeia pra tudo que é lugar. Vai ser tipo Kimi Raikkonen. Carlos, eu vou te dar uma sugestão. Você me ouve? Posso dar uma sugestão assim muito importante? Posso? Claro. Sim. Da próxima vez, evite fazer perguntas muito óbvias. Tipo essa que você acabou de fazer agora. Tipo, mas é tão óbvio que eu perguntava, Rodrigo, por que você é corintiano? Entendeu? É óbvio demais que o... Por que a Mercedes renovou com o Bottas? É pra o Hamilton não ter adversário lá dentro, entendeu? É que a gente esperava uma postura diferente, né, Carlos? Ah, sim, claro. Esperávamos, né? Mas... E tem gente que fala mal do Nico Rosberg, mas tudo bem. Eu acho ele o cara, um dos caras mais corajosos que tiveram nos últimos cinco anos da categoria. Pois é. Eu acho muito corajoso. Ah, cumpriu o objetivo dele e vou curtir minha filhinha e minha mulher. Acabou. É... Alguém tem mais algum destaque da corrida? Outra coisa que dá pra mencionar aqui também, Rodrigo, é o seguinte. A gente falando de Mercedes botando o Bottas pra não incomodar o Hamilton. Cara, a Racing Point também, né? O Huckenberg vendo uma corrida boa, talvez pra ir pro pódio, só que aí o... O... O menino que desonra o meu número preferido? O... 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 O que é? O que é? O que é? O que é? Isso aí, tranquilo. Tem que ficar na frente. Aí, ó. Aí, ó. O que é? O que é? O que é? Ele vai tá na minha frente. Ridículo Reza que o pneu não iria aguentar Mas, né, há controvérsia Agora Falando de Ferrari Charles Leclerc tá tirando leite de pedra, hein E menino Tião rodando mais que peão da casa própria Rodou de novo sozinho O pior é que o pessoal sugeriu Uma coisa muito bacana O pior é que agora ele tá tocando Dano assim com todo mundo já O pior é que o pessoal sugeriu Que no fim do ano Ele vai pegar um taco de baseball e vai destruir o carro Aí no Twitter A gente começou a zoar Chama junto que a gente ajuda Porque esse carro aí Nem a Life ia querer Essa bomba Mas o Rodrigo Fala aí O Vettel tá cumprindo o aviso prévio, cara Por isso que ele tá meio Já tá nesse nível já Cara, eu tenho uma opinião Eu tenho uma opinião bem Forte Sobre tudo isso Quem se queima não é a Ferrari É o Vettel Assim Ou seja, numa dessas que ele já tava quase garantido Oi, fala Rodrigo Numa dessas que ele já tava quase garantido O Naston Martin Ele se queima E vai saber se ele vai parar na equipe inglesa No ano que vem Vai não Ainda mais Ainda mais O Huckenberg tá desempenhando um bom trabalho Não, não digo nem pelo Huckenberg Eu digo depois do que o Sérgio Pérez aprontou Foi a desculpa perfeita pra de repente o Lauren se livrar com ele E contratar o Vettel pra equipe Reza a lenda que o contrato tá na mesa do Vettel É, aí é aquela parada O... Eu não sei Eu não sei também o seguinte Se o... Se o Vettel ia querer se sujeitar a ser segundo piloto do Lance Troll Ná Fio Isso eu tenho certeza Se o Vettel for É pra ser Primeirão É pra lutar por... Pra tentar, né Lutar por título Tentar fazer a Aston Martin Uma equipe grande Será? Será? Jamais Jamais Ele não se sujeitou com o Weber Que é muito mais piloto que o Lance Troll Quando a equipe virou multi-21 Ele multi-21 meu ovo esquerdo E foi Ganhou e falou Quem manda na equipe sou eu E nem assim ele foi demitido da Red Bull Não tô dizendo se ele é bom ou mal piloto Não é isso Mas tô dizendo Que salvo se ele virou um puritano Discípulo de Dalai Lama Ele não tolera nada Tá, mas... Mas tá muito estranho isso Tá, isso é errado Mas, Rodrigo Depois desse incidente da... Esse incidente da corrida agora Que o... Que a equipe forjou uma parada pro... Extra pro... Pro Nip Pro Huckenberg Sim, mas peraí Mas peraí Eu concordo contigo, Eric E rebato de uma outra forma também Huckenberg é só um substituto Mesmo assim, cara Tá, não daria em nada O Huckenberg chegar na frente do Stroll Pros construtores é a mesma coisa Exatamente Mas... É... Uma coisa é ser o substituto De um piloto Outra coisa É você contratar um tetracampeão Ô, Rodrigo Outra coisa Tanto é que é o seguinte Olha... Olha a graça aqui É... Com o telefone a pit na hora errada Vamos lá A... A Racing Point Puxou... Depois de ontem Já passou a Renault de novo Se ele tivesse deixado o... Ele perdeu 15 pontos, né? Então Já descontando Já descontando Já descontando Já descontando a pontuação Então acontece A Racing Point Já passou a Renault de novo Se tivesse deixado o Huckenberg Na posição que ele tava Provavelmente teria passado A McLaren também Não, a McLaren não digo Mas ia estar encostando No McLaren Provavelmente Bom, mas vá que seja Verdade da história Que o pneu poderia estourar Né, gente? É muito si, né? Falando em McLaren Mais um bom resultado De Landonori Landonori Fazendo boa corrida O Hucken fazendo boa corrida Depois de ter sido punido Coitada Coitada da Renault ano que vem Coitado dos mecânicos Tem que aguentar o Hucken Segura! Não, tem que aguentar o Hucken Tem que aguentar o pai do Hucken Tem que aguentar o... E o Alôs? O Habit é burro, né? É, Habit é burro, né? Ah É, também Porque dizem... Assim como o Eric Da Renault lá na França Depois de tomar aquele baque Com as fechadas portas É, já ordenou Que quem manda na equipe É o Alonso E o Alonso vai ser tratado Como o rei E tá acabado Dizem É, mas o Alonso já Foi o último A dar dias de glória Pra Renault, né? Não duvide Que o Alain vai chegar E vai dar aquela lustrada Marota no capacete Do Fernando Pode ser Diz o... Diz o Hucken Que ele tá... O Hucken deu uma entrevista Dizendo que ele se sente honrado Que ele vai aprender muito Com o Alonso Isso até a página 2 Aguardemos o resto Classificação... Fernando, mas já foi que você Pronto Exatamente É, classificação do campeonato O Hamilton tem 107 pontos Max Verstappen 77 pontos Mantém os 30 pontos de vantagem Na pior das hipóteses Bota 73 pontos Construtores A Mercedes vai ser campeã de novo É a próxima prova Se nada de errado ocorrer com o Planeta É em Barcelona No dia 16 de agosto Vamos... Deixa eu ver um negócio aqui Na minha cartucheira Não, acho que dá tempo Se o Eric e o Carlos falar rapidinho Acho que dá tempo de manter a trilha Porque se tem Fórmula 1 Também tem Fórmula 2 E Fórmula 3 Eric, Fórmula 2 Vamos lá então Fórmula 2 também teve a coisa... Agora pergunta aqui no cara Se na Fórmula 2 Teve... É... O grande chamele dos 70 anos Qual que foi o nome do evento Lá na... Na Fórmula 2 Foi contado como Silverson 2 Ah, que legal né Babaquice Vamos lá então Vamos lá então Primeira corrida Teve a vitória do Kyron Eilat Seguido por Christian Lundgaard E Jack Eitken O Drogovic ficando em décimo Guilherme Samaya Na vigésima posição Vigésima E o Pedro Pequeno Na vigésima Primeira posição Danas Na segunda corrida Na segunda corrida Teve a vitória do Yuki Tsunoda Seguido por Mick Schumacher E Jack Eitken De novo Sendo que o Mick Schumacher Chegou em... Chegou em segundo Mas ele Se espetou lá com Com o Schwarzman Só o companheiro De equipe dele Oi? Só se espetou com o companheiro De equipe dele Fez burrada O Robert Schwarzman Já tinha tomado O ultrapassar E quis fechar a porta Quebrou o bico E tirou a liderança do Mick É... Mal Tretas, hein Já tô vendo Alguém sendo demitido Aí no final da temporada Ah, não vai não Ele tem dinheiro Porque na União Soviética A idiotice faz você Essa piada é minha, Rodrigo Essa piada é minha Vamos lá Seguindo aqui com... Ele é o substituto Do poder do vodka Seguindo... Seguindo com os BRs Que eu sinceramente Não tô nem um pouco Me importando Felipe Drogovich Décimo segundo Pedro Piquet Décimo sexto Guilherme Samaya Décimo nono Classificação Caron Weilot 106 pontos Lunders Christian No lugar de 87 Robert Schwarzman 85 Drogovich 46 pontos Na décima posição Pedro Piquet E Guilherme Samaya Zerados Nas posições 20 e 22 Próxima etapa Em Barcelona Nos dias 15 e 16 Agora de agosto Terrível temporada Até agora Pro Piquet E pro Samaya Em comparação A seus companheiros De equipe Que tão disputando Nas cabeças sempre Carlos Fórmula 3 Sim Tanto né Porque tem 30 carros No grid Então não é tão ruim Assim É Última volta E foi mesmo Um duelo sensacional Entre o Insano Intenso Agora voltou Pode falar Certo O vencedor da prova Acabou ficando Com Bento Fiscal Em seguida Lirin Zandelli E em terceiro Telpur Cher Fechando o pódio Enzo Vittipaldi Chegou em décimo Porém foi punido Com 5 segundos Por exceder limite Sabe o que isso significa? Igor Fraga Saiu do zero Até que enfim E aí o Então Mas ele não está no zero Por si só Oi? Sim E o Enzo De décimo Para décimo Tétimo Na prova Classificação Rapidinho Manda Olha aí Rodrigo Logan Sargent Já liderando Com 106 Oscar Piastri Caindo para segundo Com 105 David Beckman Em terceiro Com 82,5 Enzo Vittipaldi Continua com seus Quatro pontos Em décimo oitavo Igor Fraga Subindo algumas posições Chegando agora Em vigésimo Com um ponto Próxima etapa Também no próximo Fim de semana Em Barcelona Exatamente E só um recadinho Para quem está Descendo a lenha Na Sofia Flush Deixa eu falar Um negocinho Para vocês É Que na Campus Só o Alex Peroni Está andando bem É o primeiro ano Da menina Então tenha um pouquinho Mais de De paciência Com ela Porque Ela começou o ano Andando muito bem E mostra Que se ela tivesse Um carro Um pouquinho melhor Ela estaria já Com o outro pontinho Beliscado Beleza? Vão trollar Na Casa do Inferno Na dúvida A gente fala o seguinte Se você está Se você quer contestar Vai lá Vai lá você E senta o rabo Lá no carro dela Não sai do lugar A maioria Não sai do lugar É Fórmula 1 Destrinchada Como falamos Semana que vem Tem rodada Fórmula 1 E suas Preliminares também É E seu Road to F1 Como eles chamam Ai que fofo Oi? Que fofo Que chique Agora Deixa aqui Exatamente Vamos lá então Porque está na hora Da gente girar a chave E se a gente Se um domínio Foi quebrado Na Fórmula 1 Lá em Terras Yankees Não tivemos Esse problema Foi um domínio Avassalador É hora da gente Falar de NASCAR Etapa dupla De Michigan Mas nem precisava dizer Que era etapa dupla Carlos Martins Kevin Harvey Que venceu as duas Do jeito Que Quis Tudo bem Que na segunda prova Teve um pouquinho De calor Que o Entregador Tentando chegar Mas Kevin Harvey E seu patrocínio Da Bush Sabor Maçã Mandando ver Bush Igual estava no carro Né Sim Que corridaça Eu Eu tenho uma raiva De vez em quando Eu tenho uma raiva De vez em quando Do Kevin Harvey Que de vez em quando Ele mete o pé Pelas mãos Dá com a língua Nos dentes E fala o que não bebe Mas o cara Pilota demais Eric Não tem como Contestar isso E outra coisa Rodrigo Chegamos num ponto Chegamos num ponto Que quem aposta Quem aposta Numa final Sem Kevin Harvey Já tá Joga pra ganhar Sozinho Não tem como Não tem como O cara já meteu 6 vitórias O cara já tá Com 50 pontos De playoff O cara tá O cara tá Dominando a temporada Toda Maior número de votos Liderados Maior pontuação Maior número de vitórias Cara tá Insano Tá insano já O Kevin Harvey Ele tá Redumindo Ele tá A final da Nascar Sem o Harvey Que é impensável É impensável Só se ele Falar mal da mulher De alguém E se alguém Tirar ele De alguma prova E mesmo assim Periga ele Passar pelos pontos Ou só se Quando eu começo Ou só se começar Os playoffs Ele fizer DNF Nas três Mesmo assim E mesmo assim É capaz dele Passar por pontos Ele passa por pontos Dependendo da situação Tá não digo Lá pelo top 8 Não digo Na semifinal Mas por exemplo Nas oitavas E nas quartas Ele já deve estar Garantido Mesmo se ele Nem largar Nas três provas Tá tudo exagerando Um pouco Eu acho que ele já é Um dos top 8 Fácil Pelo menos Quase certeza De novo né Brilhante Não e ele sofreu Entre aspas Pressão Porque foi só Aquela pressão Tipo assim Ah eu não posso errar Senão o outro passa Mas nem o Remini Na segunda prova E nem o Kesselloves Que na primeira Realmente Na parte final Foram para aquele ataque Vamos ganhar a corrida Não foram de jeito nenhum É o que chegou Mais perto disso Foi o Remini Na prova 2 Que ainda tentou Um pouquinho Mas também não foi lá Grandes maravilhas Mas fez um fim de semana Muito bom também Martin Truex Junior Com dois Terceiros lugares Muito bacana E O Tio Roger Pelo amor de Deus Tio Roger Não invente De inventar De botar culpado Naquele acidente Porque não teve culpados Tá Aos Fanático Da Nascar Que torcedor Da Nascar É pior do que Viúva e Amante Porra Não fala não Entendeu Mas Nem fala Foi acidente O DK Atendeu o carro E foi para o Moro Só a diferença É que ele achou Bem no carinho Exato O acidente De corrida Igualzinho Igualzinho O toque Do Alcindilo Com o Christopher Bell Toque de corrida Para mim E que o Dillon E que o Dillon Começou a escapar E acertou o Raio Newman Que estava tentando Passar ali pelo cantinho Como diz Edgar Melo Filho Pegando o troco Do pedágio Tomou uma porrada Pegou Pegou o negócio Pronto Rodrigo Não dá nem Para dizer Que foi Que foi toque Porque o O O O Brad Perdeu o carro Sim Não É isso que eu estou falando Não teve culpa Nenhuma E o Blader Também não teve culpa Nenhuma Acontece O que é engraçado É ver os dois Pilotos da Pesca Os dois baterem E os dois Abandonarem a prova No mesmo acidente Até que essa prova Não teve tanto acidente As duas É Não teve muito Aquela panca Aquele show De rodada Não teve muito E é um super speedway Sim Apesar de que Michigan Para a NASCAR Não Não chega a ser Um super speedway Porque Ele tem Um layout Meio parecido Apesar da Da pista Ser longa De duas milhas Ele tem uma Para a NASCAR Ele parece Um oval Intermediário Para a NASCAR É Mas mesmo assim Tem suas Boas voltas Né Sim Que nem Indianapolis Por exemplo Indianapolis Para a NASCAR É um oval Intermediário Mesmo sendo Um oval De duas milhas E meia Para a NASCAR É assim Agora Agora Outra coisa Que a gente precisa Outra coisa Para mencionar aqui Rapidamente Então mencione Rapidamente Começamos A Aquela A linha A tal da linha de porte Já começa a Chegar mais próximo Do que É Eu ia falar isso Mas antes de falar Da classificação Antes de falar Da classificação Deixa eu só citar Nessa corrida Eric Jones Já correu Sabendo que Não corre Na Gibbs Ano que vem As peças Do tabuleiro Começam a se mexer E fala-se Em Kyle Larson No carro 20 Ouvi outras histórias Sobre menino Kyle Também Tem um monte Tá uma bagunça Linha Uma das histórias Seria um quinto carro Da Stuart Haas Uma equipe B Por assim dizer Não Então Eu ouvi Você ouvi o quinto carro Da Stuart Haas Eu já ouvi Que seria uma equipe Apoiada Pela Stuart Haas Tipo a Levine Pra Joe Gibbs Exato Uma equipe B Da Stuart Haas Que é a mesma coisa A Levine E o Joe Gibbs Exatamente Aguardemos Tem muito E falando em Ford Coisa do gênero Mais um Mais um Lugar que se fecha Brett Kesselovic Mantém-se na Penske Sim Já acertou sua Sua permanência Na Penske Então a Penske Vai continuar Com o Ryan Blaney Com o Brett Kesselovic Com o Joe Logano E a Wood Brothers Vai continuar Com o Di Benedetto Também O que eu acho positivo Puxa vida Tá ótimo Eu pensei Ah É o que tá Tem esse Tem um lugar Mais um lugar A vaga de ouro Que tá ainda À espera né Mas tá ótimo Pra ele Deixa lá Fica uns aninhos Pra quem passou Tanto tempo Na Levine Conseguindo O sexto lugar Chorando Porque era o melhor Posicionamento Ah tá começando Bem Sim Exato Também tem time Ó Eu vou falar O Eric vai querer Falar da linha de corte Os 16 Na ordem do playoff Não é a ordem De pontuação Agora Ordem de playoff Ravik Hamlin Kesselovski Logano Elliot Blaney Truax Junior Bowman Dillon Custer Todos esses com vitórias Por pontos Também Ordem de playoff Almirola Buchão Boyer Buchinho Byron E De Benedetto Eric Não E outra coisa Também Que eu tava Mencionando aqui O de Benedetto Tá Não O Byron No caso Que é o último Sim O Byron Por pontos É o último Que tá passando Então Por pontos É o último Que tá passando Ele tá 26 pontos Acima Da linha de corte Aí você vê O Eric Jones E o Jimmy Johnson Empatados Com 26 pontos Abaixo O Tyler Hedge Com 36 pontos Abaixo E o Christian Febel É isso não Eu esqueci o nome Dele Tá só O sabedão Aqui Olha só 122 pontos Abaixo Da linha de corte Só se vencer Corrida Exatamente Tipo assim A gente já começa a ver Já começa a desenhar O pessoal Que só passa Só passa a se vencer Só vai passar a se vencer Esse aí já era E a próxima A próxima prova Pode ser que tenha surpresa Sim Porque é uma prova inédita Na história da Nascar É o circuito misto De Daytona O mesmo circuito Usado nas 24 horas De Daytona Será usado pela primeira vez Pelas três Categorias Aliás Pra falar em Xfinity E Gundotruck Tivemos a corrida deles Também nesse fim de semana A Xfinity Correu em Akkart Lake Vitória de Austin Sindrich E a Gundotruck Em Michigan Com a vitória de Zane Smith Carlos e Eric Querem comentar alguma coisa Das Da segunda e terceira divisão Ah não é Segunda e terceira divisão Vou falar O meu mulher Falem O Sindrich é aquela coisa Filho do diretor da Penske Tem que fazer Por merecer Já Zane Smith Uma grata surpresa Gratíssima Muito gratíssima Deixa eu só ver Uma coisinha Não Eu preciso ver Um resultado Não Vai falando Vai falando Que eu vou procurar aqui Saiu nessa semana Uma A regra Lembra Eric Que a gente conversou No briefing Como é a regra De classificação Nas provas da NASCAR Sim Olha o cálculo louco Que eles estão fazendo É multiplicar A posição do campeonato Por 0.35 Mais A posição da prova Anterior Por meio E a volta Mais rápida Da prova anterior Por 0.15 Voz sumiu de novo Voz sumiu Voltando Cara E eu que achava E eu que achava Que adorava fazer Conta insana Dele Só uma coisinha Rapidinho Falando da Xfinity É tua voz sumiu De novo Cara Só deu pra ouvir O robô falando De fundo Só pra falar Que a gente não teve O Early Bumber Correndo Nessa prova A gente teria Mas ele acabou Não correndo Mas nós tivemos Eu tenho que falar Isso aqui Cadê o cidadão Porque ele foi muito bem Andy Lally Quem é o Andy Lally Rodrigo? Quanto tempo Companheiro de equipe Da Caterina e Led Durante muito tempo Na GT Daytona Foi com em quinto Liderando 23 voltas Um dos que mais lideraram Companheiro Barra esposo, né? Exatamente É Companheiro Não quis entrar No detalhe pessoal Mais no profissional Pro pessoal poder Relembrar Arce Enelson Correu Sim Arce Enelson Que tentou várias vezes A sorte na Indy E mais uma vez Morreu na praia Porque a equipe dele Não vai correr As 500 milhas Pois é De novo Morreu Bom Deitou na rua Rapidinho Ô Eric Ô Rodrigo Desculpa Desculpa Só pra terminar O que eu tava falando Do cálculo de classificação A partir dos playoffs Em Darlington Todas as provas De playoffs Os primeiros Colocados Por exemplo Começa com 16 Os 16 primeiros Largam nas 16 primeiras Posições Aí E assim De forma subsequente 12 8 4 Que besteira Tinha que botar eles Pro fundo Do grid É né Macho Pois é né É só pra não Incomodar As 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 Piruinha Pelo amor de Deus Vamos Depois dessa Vou só encerrando o bloco Pessoal A básica tá Virando muito Nutelinha já Vamos aguardar Vamos aguardar Quando tudo voltar ao normal Mas pelo amor de Deus Eu quero botar o povo Lá pra trás Ah eu sou líder dos playoffs Vai largar em último Ah mas não quero Vai Ainda botava na primeira fila O Não ia falar o inominável Mas nem isso ele merece Corrida em Daytona Tinha que botar Pra largar da Disney Encerrando Falando em inominável Ele bateu mais Do que Bengala de cego Na primeira prova Patrocinadores Muito felizes com isso Só que não Vamos pro intervalo então Daqui a pouquinho A gente volta A gente volta